Estamos aqui com a atleta portuguesa Celina Carpinteiro, que está em sua nona edição de Brasil Rádio. Celina, como é que é participar de Brasil Rádio? Para mim, já faz parte da minha casa, já me sinto parte da corrida e é sempre, apesar de ser a nona vez, há sempre coisas diferentes. Já vim desde a equipa feminina, misto, desde o ano voltei à equipa feminina e adoro, adoro esta corrida. É sempre o ponto que eu lancei do ano, é chegar a outubro e viajar aqui para a Bahia e encontrar este ambiente. E amanhã, a etapa rainha, subir naquela serra, aquela serra chama-se Serra da Librinosa. E aí, como é que é? Bom, eu já subi seco, já subi molhado, amanhã parece que vai estar muito calor. Agora, por já, vamos tentar gerir a nossa vantagem e divertir e sem arriscar, sem problemas mecânicos e estará muito bem. E quantos anos de ciclismo, Celina, profissionalmente? Penso que 16 anos por aí. Deixam a mensagem para as pessoas que estão iniciando no ciclismo. Ora, especialmente para as meninas que estão vendo. Eu comecei tarde, comecei com 25 anos, mas nunca é tarde, desde que nós gostemos e que nos empenhemos no que fazemos. Portanto, para todas as meninas que estão começando, força aí e venham fazer um Brasil Ride. Obrigado, Celina. Obrigada. Celina Carpinteiro, direto da Brasil Ride 2023 para o Bahia MTB. Obrigada.